E lógico, tem Black Friday em Valadares também. Quem mira comprar aquele objeto do sonho, mira a próxima sexta-feira. A Black Friday vem aí e pode ser a oportunidade para ganhar aquele descontão. A promoção mais aguardada do ano está batendo a porta. A Black Friday que acontece nesta sexta-feira. E tem gente já aproveitando os descontos. Nesta loja, no centro de Governador Valadares, as promoções começaram desde o início de novembro. As vendas estão a todo vapor, com descontos de até 30%. Para a gerente Ana Heloísa, as expectativas nas vendas da Black Friday são de 15% a 20% a mais. No Natal, as vendas dobram. As nossas expectativas é que as vendas subam, como sempre ocorre. Normalmente, na Black Friday, elas sobem de 15% a 20% no ano. E no final de ano, elas dobram, graças a Deus. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande aqui em relação ao comércio, aos nossos clientes. As nossas vendas online também estão tendo uma boa demanda, uma boa procura. Então, é tudo um conjunto de fatores. Graças a Deus, está tendo uma boa demanda aqui na loja. Neste outro estabelecimento, são vários produtos com descontos de 50%. Bruna Gross é gerente. Ela ressalta que as expectativas são melhores. O volume de vendas pode chegar de 25% a 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Nossa expectativa é grande, né? A expectativa de vendas é de 25% a 30%. Todas as araras que tiver com a plaquinha do Black, está com 50%, tá? De acordo com a pesquisa realizada pela FEComércio de Minas Gerais, cerca de 37,3% dos comerciantes mineiros farão ações para estimular as vendas na Black Friday de 2023. Este ano, 37,3% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais irão adotar medidas voltadas à Black Friday. Esse resultado é superior ao observado no ano anterior. Na hora de fazer as compras, seja em loja física ou pela internet, as pessoas têm que ficar atentas para não caírem em golpes. A Polícia Civil de Minas Gerais dá dicas para evitar dor de cabeça. No Brasil, estima-se que a cada sete ou oito segundos ocorre uma fraude por meio de compras virtuais. Em relação a sites falsos, o consumidor acessa um site, imaginando ser verdadeiro, efetua uma compra e o produto nunca chega até o consumidor final, pois o site era falso. Um outro registro em menor proporção, mas que também é irrelevante, são produtos falsos. O consumidor compra como se fosse um produto original e, na realidade, ele é falsificado ou tem uma qualidade muito inferior àquela esperada. Tem que tomar bastante cuidado, né?